Salve loucos por filmes, uma coisa sempre me deixou curioso no filme Coraline, por quais motivos o outro Ibe e o outro pai ajudou Coraline, sendo que ninguém mais no outro mundo tentou ajudar, assistindo novamente para ver se tinha deixado passar algo e conversando com minha patroa, chegamos a uma nova teoria, então já vai deixando o seu like, ative o sininho e vamos pro vídeo. A teoria é o seguinte galera, vamos começar por partes, tudo que tem no outro mundo é uma cópia do mundo real, a bela, ama ela é que nem um deus naquele mundo, mas tipo ela não cria, ela faz uma cópia, então ela cópia tudo do outro mundo e impõe sua ideia, então tipo assim, as memórias, os sentimentos e as personalidades são tudo copiadas do original. Ela cópia e melhorar pra Coraline gostar, então por ser uma cópia o Ibe e outro pai eles gostam muito da Coraline porque os originais também gosta, então eles nunca é a fazer mal a ela porque os sentimentos dos dois originais estão ali nas cópias, aí vocês fala, mas sim é louco a senhora e o senhor Bobinski também gosta dela, sim gosta, mas diferente do pai de o Ibe, eles tinham um grande sonho, de fazer algo, fora que eles eram já idosos e meio biruta ali das ideias, exemplo senhor Bobinski, queria ter o circo dos camudongos e lá no outro mundo eles conseguiu isso, e as senhoras ainda queriam ser do teatro e no outro mundo elas ainda eram do teatro e sendo que ainda eram moças novas. Foi mais fácil a bela dama impor neles que tinha que capturar a Coraline, do que o Ibe e o pai pois lá no outro mundo eles tinham o que eles queriam ou o que as mentes dele queria, e se Coraline fugisse ela ia acabar com tudo, e o pai e o Ibe da vida real não tinha nada superior a amizade que um tinha com Coraline e o amor paterno que o pai tinha na vida real, então esses sentimentos que ele tinha na vida real foi o suficiente pra ajudar a Coraline no outro mundo, e ai vocês entendeu? Só pra resumir, o Iabe e o outro pai ajudou Coraline porque os originais gostava muito de Coraline, e eles tinham o mesmo sentimento dos originais, porque eles não eram uma criação e sim uma cópia, entendeu? Espero que sim! Mais qualquer dúvida deixa nos comentários, e não esqueça de ativar o sininho e deixar o like, valeu!